E aí, pessoal, Egaeto, tá bom vocês? O que você tá fazendo, vô? Dá licença. Tchau, pessoal. Vou com Deus. Amém. Tchau. Fiquem com Deus. Boa viagem. Olha aqui. Olha aqui. Acho que eu esqueci. É, mas ele já vai. Dá pausa, ele. Continua, liga o segredo tudo pra você. Tchau, Paulo. Viagem. Fiquem com Deus. Deus se acompanhe. Não, vai pra cá, manda o presidente por dentro. Parou. E acho que eu não consigo dinheiro pra vocês. Se inscreve no canal. Abraço. Tudo e bom.